Olá, está no ar a TV Cocari dessa semana, seja muito bem-vindo. Lembre-se de curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais. Vamos conferir agora os nossos destaques. Tecnologia que traz resultados no bolso. Por isso, produtores destacam benefícios do uso de calcário a partir da agricultura de precisão. Cocari lança a campanha de sementes e herbicidas para pastagem no estado do Paraná. Conversamos com o médico veterinário da equipe do Devete para falar sobre essa oportunidade de fazer ótimos negócios. No quadro Cocari Responde, vamos esclarecer a dúvida de um cooperado sobre o mercado de exportações. Acompanhe também a agenda de eventos e comunicados do Mundo Agro. Indicado para corrigir a acidez no solo antes da implantação da próxima cultura, o uso do calcário pode representar um alto custo para os agricultores, se feito de maneira inadequada. Com a agricultura de precisão, é possível determinar a quantidade aplicada em cada área, tornando a prática mais eficiente e econômica. Nossa equipe visitou agricultores que têm produzido grandes resultados e economizado muito na aplicação do calcário através da agricultura de precisão. Acompanhe! Já imaginou poder economizar de 50% a 82% em correção de solo? Essas são vantagens que a agricultura de precisão pode trazer até o cooperado. Hoje eu estou aqui em Caloré para falar com os irmãos Rodrigues. Estou aqui com o Dirceu e também com o Odair Rodrigues, que vão falar um pouco para a gente sobre a grande economia que eles tiveram aqui na área deles, utilizando o serviço de agricultura de precisão. Dirceu e Odair, sejam bem-vindos à TV Cocari. Queria que vocês falassem aí dos resultados que vocês têm alcançado através da agricultura de precisão, tanto nessa área que nós estamos aqui em Caloré, quanto na outra área que vocês cuidam lá em Marumbi. Então, a economia nessa área aqui foi de 50%, que nós íamos fazer uma aplicação de 5 toneladas por alquilho. Aí fez a agricultura de precisão aí, viu que a economia era assim, quanto que nós íamos economizar. Onde que ia jogar 50 toneladas foi 26 toneladas praticamente. E na outra área lá chegou a mais de 80% de economia. E quer dizer, esse recurso faz diferença no dia a dia, né Odair? Sim, com certeza, né? Porque você ia gastar aí, se você ia gastar 50%, né? Quanto que dá a economia? Quando você ia jogar fora, né? Muitos agricultores têm um receio de tudo que é novo, de tudo que é tecnologia e tal. Eu vejo que vocês já estão à frente do tempo de vocês, estão sempre pensando lá na frente com a implementação dessas novas medidas aí. Que conselho vocês dariam para o pessoal, para os produtores que estarão nos assistindo em casa? Vale a pena investir em tecnologia? Vale a pena fazer agricultura de precisão? Com certeza vale muito a pena, porque só a economia, aí o cara vai aplicar aquilo que necessita e não aplicar. A mesma coisa é jogar dinheiro fora, né? Você pega o dinheiro e joga fora. Se você, vamos supor, vai jogar 5 toneladas. Se não precisa ter lugar que precisa, não vai nenhuma tonelada, né? Estou aqui com o Luciano, que é o engenheiro agrônomo aqui da unidade Caloré, que acompanha a propriedade. E também com o Rodolfo Piscinim, que é técnico em agrotecnologia e também responsável pelo setor de agricultura de precisão da Cocari. Pessoal, sejam bem-vindos à TV Cocari mais uma vez. Eu gostaria de bater um papo com vocês e a gente falar do que foi aplicado aqui, de quais as etapas. Acho que você pode começar por você, Luciano. Depois o Rodolfo também vai falando para a gente, contando. O que foi feito aqui nessa área, Luciano? Na propriedade dos irmãos Rodrigues, a gente vem monitorando a produção ano a ano. E há alguns anos que não era feita a correção do solo. E aí, então, começou a conversa com o setor de agricultura de precisão da Cocari. Você podia contar para a gente, Rodolfo, mais ou menos aqui as etapas, o que foi feito aqui na propriedade dos irmãos Rodrigues? Então, a princípio, o Luciano nos convidou, né? Para a gente estar apresentando o trabalho para os irmãos Rodrigues. E a partir desse momento, a gente deu o passo inicial na agricultura de precisão, né? O que aconteceu? O que foi feito aqui na área? Nós viemos com o quadriciclo, mapeamos a fertilidade, dividimos essa área, essa propriedade, em grids. Mapeamos a área, fizemos as coletas de solo, né? As amostras de solo, mandamos para um laboratório, recebemos essas amostras novamente e montamos os mapas de fertilidade desse talhão. A partir do momento que a gente tem esse mapa de fertilidade, a gente monta também um mapa de prescrição. Então, com esse mapa de prescrição em mãos, nós voltamos com o cooperado, sentamos junto com o engenheiro agrônomo, com o Luciano, no caso, e propomos o que a gente tem que fazer para melhorar a condição do solo. Então, trabalhar esse solo de maneira mais eficiente. A partir do momento que eu deixo de fazer a aplicação pela média, conforme o Luciano falou, em torno de 5 toneladas por alqueire, e passo a fazer a correção localizada. Então, eu vou começar a aplicar. O que precisa para corrigir o solo naquela determinada área, eu passo a aplicar a quantidade necessária. Não a mais, nem a menos, né? E aqui os resultados, como nós falávamos há pouco aqui com eles, foram extremamente positivos. Chegamos à economia aí de números como 50% em uma área e até 82%, Luciano? Exato. Numa outra área que a gente fez, a gente esperava utilizar em torno de 100 toneladas para fazer a correção na taxa fixa. E com o trabalho feito de agricultura de precisão, tivemos uma economia de 80%, 82% em volume de corretivo, sendo que para essa área, 18 toneladas seria o suficiente para corrigir. E o bom de tudo que a gente conseguiu, além de identificar a necessidade de corretivo em pontos específicos, foi outros nutrientes, como boro, enxofre, potássio, que nos indicou o que usar, aonde usar e quando usar. Falando em reais, Luciano, quanto que a gente poderia dizer que nesse case de sucesso aí nós chegamos a economizar? Na área dos irmãos Rodrigues, falando financeiramente, a gente conseguiu, conseguimos uma economia de 7 mil reais que seria investido em corretivo, seria aplicado e não teria essa necessidade de ter jogado esse corretivo a mais. Com esse valor, dá para a gente investir em fungicida, dá para a gente investir em inseticida, e uma nutrição foliar, inclusive, que às vezes a gente poderia não estar fazendo devido aos custos que a gente tem hoje para produzir. Então a gente conseguiu um bom retorno que vai retornar para a propriedade esse dinheiro. Isso aí pessoal, agora nós vamos para a Lunardelli mostrar mais um case de sucesso da agricultura de precisão para vocês. Agora eu estou aqui em Lunardelli para contar para vocês mais um caso de sucesso do trabalho realizado pela agricultura de precisão que a Cocari tem levado até os seus cooperados. Eu estou aqui com o Renato, que é administrador da propriedade, estou aqui também com o Fábio, que é técnico agrícola aqui na unidade da Cocari em Lunardelli. Pessoal, sejam bem-vindos à TV Cocari. A gente gostaria de falar um pouco com vocês a respeito do que foi feito na área e de quais resultados a gente tem alcançado. É a primeira vez que vocês utilizam o trabalho de agricultura de precisão aqui? É a segunda? Como que é esse ciclo para vocês? Então, aqui na propriedade é a primeira vez que a gente faz o trabalho. Além do que o Fábio comentou, do calcário, a gente fez correção de fósforo também. Estamos querendo fazer, na próxima safra, agora fazer mais outro pedaço. A ideia é fazer, em três anos, fazer a propriedade toda. Então, se vocês estão querendo expandir o trabalho, com certeza esse pedaço que vocês fizeram valeu a pena. Trouxe resultado? Não, trouxe bastante. O que mais chamou a atenção para a gente foi a economia que deu tanto na aplicação do calcário quanto na aplicação de fósforo. E o trabalho que foi feito eu paguei só sobre a área aplicada. Então, só aí a economia que eu tive da área já pagou a aplicação. E hoje, a gente falando em custo, o mais caro para nós hoje é uma correção de fósforo. Essa que foi a que mais me chamou a atenção, que ninguém faz esse trabalho de correção de fósforo. Todo mundo faz calcário. Falar assim, a economia, eu acredito, fechando agora as contas, vai entrar em torno dos 40% de economia na aplicação do talhão. Fósforo e calcário. E essa economia é muito importante, né, Fábio? Porque com esse recurso o produtor pode investir até em outras áreas aí da propriedade. Com certeza, né, Tiago? Porque assim, uma área aí de 20 alqueires, igual foi aqui da Fazenda Urutágua, né, no caso aqui da propriedade que o Renato administra. Pelo cálculo convencional de taxa fixa, a gente usaria ali mais ou menos uma 60 toneladas de calcário, né? Então, essa 60 toneladas de calcário, através desse mapa de prescrição em taxa variável, acabou fazendo essa área com 15 toneladas. Então, só daí você já entende o tamanho da economia. No caso do fósforo, né, igual o Renato comentou muito bem, é usado uma fonte de fósforo diferenciada, né, é um produto extremamente técnico que a gente recomenda, e também foi feita essa aplicação em taxa variável. Renato, e além da economia, um ponto que a gente gosta muito sempre de mencionar sobre a agricultura de precisão, é a uniformidade da lavoura. A gente vê já pelo resultado da lavoura, que não está tendo altos e baixos mais, né, já está... O nascimento dela foi bom, o desenvolvimento está bom, as manchas vêm diminuindo, né. Apesar de ser o primeiro ano, a gente já vê um resultado grande nisso. E você recomenda para os produtores que estão pensando se vão aderir a essa tecnologia ou não, você recomendaria? Não só recomendo, como vão ampliar a nossa área. A parceria está indo bem aí, com a cocaria. A ideia é fazer a área total em três anos. Como que o produtor faz para poder fazer esse trabalho na propriedade dele? O produtor nos procura na unidade ali em Lunardelli, né, a gente já orienta tudo certo, a questão do cadastro, a gente já faz o mapeamento da área, né, também no fornecimento de insumos, a cocaria já tem também as condições para o produtor e já dá sequência também para fazer um trabalho igual está sendo feito aqui na fazenda do Rutago. Isso aí, solicite você então também esse trabalho de agricultura de precisão que a cocaria tem realizado com essa excelência aí em toda a sua área de atuação. Entre em contato com o DETEC mais próximo de você e faça parte desse time que tem economizado e também gerado qualidade na sua produção. O Departamento Veterinário da Cocaria está com uma campanha de herbicidas e sementes para pastagem com preços especiais e ótimas condições de pagamento. Conversamos com Gustavo Monteiro, médico veterinário da Cocaria, que nos fala sobre a importância de adquirir insumos de qualidade e aproveitar essa excelente oportunidade. Nós estamos aqui em Madaguari para conversar com o Gustavo Monteiro, que é da equipe do DEVETE aqui em Madaguari e região atende aqui também, para falar um pouco sobre essa campanha do DEVETE aí de sementes e herbicidas para pastagem. Gustavo, fala para a gente um pouco da importância do produtor aproveitar esse momento para adquirir essas sementes e os herbicidas. A campanha vai do dia 16 de novembro ao dia 30, com preços, prazos especiais em todos os entrepósitos da Cocaria. A importância dessa campanha é que nós estamos numa época, essa época é uma época propensa ao plantio de semente, de pastagem, uma época que as pastagens, algumas pastagens, elas têm problema de ervas daninhas, plantas invasoras. Então, é muito importante para que o produtor, além de aproveitar os melhores preços e prazo, possa também melhorar a qualidade da sua pastagem. E, Gustavo, fala para a gente da confiança que o produtor tem. Claro que a Cocari seleciona os melhores fornecedores aí para levar o produtor, para o cooperado, um produto de qualidade também durante essa campanha. Sim, a Cocari sempre prezou pela qualidade, não só através dos fornecedores que nos atendem, mas também dos produtos que eles também nos proporcionam a vender ao produtor. As sementes que nós trabalhamos são sementes de qualidade, sementes dentro das normas do Ministério, certo? A parte de herbicida também, empresas idôneas, com produtos muito efetivos para o problema que o produtor venha a ter lá na pastagem dele. E além das condições financeiras imperdíveis aí nesse momento até a duração da campanha, Gustavo, qual a importância para o gado de ter uma semente correta de pastagem, um herbicida correto de pastagem lá na frente? Qual o benefício que isso vai trazer de saúde aí para o gado do cooperado que está adquirindo? Então, Thiago, a questão de você ter uma pastagem muito bem formada é importante, não só para a categoria de animais para engorda, mas para animal em reprodução. O pasto nada mais é que é a parte mais importante dentro de uma propriedade, porque se o produtor tiver um cuidado adequado com questão de, vamos supor, pessoas que vão reformar um pasto ou vão formar um pasto, e aqueles que já têm o seu pasto formado, tudo depende de algumas situações que deverão ser seguidas dentro da propriedade. A Cocari tem um corpo técnico pronto para isso aí, para auxiliar o produtor nessa questão de plantio, de reforma, de formação de pastagem, de adubação da pastagem, e a questão também da utilização dos herbicidas para pastagem. Então isso é muito importante, que o resultado, você me fala, o cio de uma vaca entra pela boca, o bezerro que ela vai criar entra pela boca, a engorda, o leite entra pela boca, então se o produtor não tiver uma pastagem boa, adequada para isso, suportando a quantidade de animais que deve ser seguido, infelizmente ele não vai ter um resultado, então é muito importante essa questão da pastagem dentro de uma propriedade. Gustavo, e essa campanha é válida apenas para os cooperados que estão no estado do Paraná? Sim, Tiago, é só para o estado do Paraná, certo? E qualquer dúvida, informação, procurar os entrepostos da Cocari, a questão de plantio, como eu comentei, com a questão de formação, da reforma de uma pastagem, procurar os técnicos da cooperativa para auxiliar melhor o produtor, para que ele tenha um resultado melhor na sua propriedade. Isso aí, você que é pecuarista e está assistindo a TV Cocari, então corra para o entreposto Cocari mais próximo de você aqui no estado do Paraná entre os dias 16 e 30 de novembro, essa campanha aí do Departamento Veterinário para você. Música Chegou a hora de você participar da TV Cocari. Vamos ao Cocari Responde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leandro Souza, consultor da Stonex no escritório de Maringá e gostaria hoje de responder a seguinte pergunta de um cooperado da Cocari. Como se portaram as exportações e o consumo interno durante a pandemia? E como estão neste momento em que achamos estar atravessando a crise? Quais são as previsões futuras? para a gente responder essas perguntas eu gostaria de mostrar para vocês esse gráfico onde nós temos a exportação e importação agropecuária no Brasil incluindo obviamente todos os produtos e serviços que são utilizados nesse setor da economia brasileira. Como vocês podem observar o nosso pico desde aqui da nossa base em todos os anos da nossa base aqui mostra que o pico se concentra principalmente no período de colheita da soja da colheita das culturas de verão que se concentra no primeiro semestre. Isso a gente consegue confirmar observando que mesmo em pandemia esse ano as exportações brasileiras de soja atingiram recordes principalmente aqui no mês de abril. recordes que chegaram próximo aqui a 15 milhões de toneladas de soja exportada no mês. Então mostrando que as exportações foram bastante aquecidas em função do interesse do produtor nesse primeiro semestre de 2020 na comercialização com preços atrativos para os negócios. Já o milho como a nossa produção é concentrada na segunda safra ou seja no segundo semestre a nossa exportação fica mais concentrada que após o mês de julho após a colheita da safrinha que também foi normal para o ano apesar de não ter atingido os recordes como na soja foram exportações significativas foram exportações que ultrapassaram 6 milhões de toneladas nos meses de agosto e setembro e por isso um ano também bastante normal com uma demanda bastante aquecida para os dois produtos para a soja e para milho quando a gente traz também os dados do consumo interno nós observamos que para o ciclo desse ano as estimativas ainda consideram um consumo de 46.2 milhões de toneladas para a soja e para o milho nós consideramos aqui para esse ciclo um consumo de 68 e 600 mil toneladas milhões de toneladas no consumo interno do milho as projeções para o próximo ciclo que é o 2021 também são significativas tanto para a soja tanto para o consumo interno de soja e milho quanto para as exportações de soja e milho vale lembrar que caso nós tenhamos algum problema de safra esses números podem ser corrigidos mas a demanda aquecida tanto por soja quanto por milho no mercado internacional traz aí nas projeções atuais para a gente trabalhar com as previsões futuras uma demanda que se mantém forte isso como eu disse a gente vai precisar confirmar conforme a nossa produção tanto de soja que vai ser colhida no primeiro semestre quanto da próxima safrinha de milho um abraço a todos e bons negócios vamos juntos conferir alguns dos principais eventos do agronegócio na agenda Cocari No dia 20 de novembro às nove horas a fundação Aurí Luiz Bodanese promove o lançamento do projeto A Soma de Todos os Sabores que registrou receitas e tradições de 20 famílias brasileiras coletando depoimentos vídeos e fotos dos participantes entre eles o integrado da Cocari o projeto resultou em uma exposição itinerante em um documentário e também na publicação de uma cartilha de receitas a cooperativa central Aurora Alimentos é parceira da iniciativa em conjunto com outras instituições o evento é gratuito e será transmitido pelo YouTube Instagram e Facebook da fundação Aurí Luiz Bodanese este ano a campanha Pegadas Solidárias organizada pelos núcleos feminino e jovem vai arrecadar alimentos para tornar mais especial o Natal de famílias carentes nas comunidades da área de atuação da cooperativa as doações podem ser entregues em todos os entrepostos da Cocari até o dia 22 de dezembro a Cocari acaba de lançar o novo vídeo de apresentação da nossa cooperativa saiba mais sobre a Cocari assistindo ao vídeo institucional com QR Code que aparece aí na sua tela a TV Cocari de hoje fica por aqui muito obrigado pela sua companhia e também pelo seu compartilhamento se você gostaria de participar da próxima TV Cocari envie sua pergunta para esse número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela ela poderá ser respondida no próximo programa muito obrigado pela sua companhia Cocari sempre ao lado das famílias do agro e aí e aí Legenda Adriana Zanotto